E esse é o canal Loucos por Histórias. E o canal Loucos por Histórias tem muitos histórias dos grandes artistas do Brasil. E o nosso canal está acompanhando a viagem dos casais Gabelo Tai e Teoteló, Michel Teló e Thaís Fersosa por Mendonça na Argentina. E hoje eles passearam lá, né, pelo campo de uvas e provaram vários vinhos. Degustaram, né, vários vinhos. E eles mostraram alguns momentos muito legais pela Argentina. A gente está lá tirando um monte de foto ali embaixo e quando chega aqui em cima, esse é o visual. Gabi, pera aí. Gabi, pegue seu like. E esse é o visual. Olha que coisa mais linda, linda, linda. Que sensacional. Gente, olha. Olha. Que fofurices. Eu não dei conta de pegar a hora que eles entraram na água. Coisa mais fofa. Lindo, gente. Esse lugar é lindo demais. E que é especial. Olha, esse lugar é especial. Eu vim com o Michel aqui em 2018. Que lindo, né? Esse é especial. Que gostoso. Que lindo demais. Olha, a mineira é ela. Mas a minha alma... Também? Eu amo queijo, gente. Aqui, ó. Tres. Olha nós. Tres. Nós estamos no queijinho. Temos no queijinho. Com gás ou cedo? Olha, Pedorita. Obrigada. Com gás, com gás. Não entendi o que que é, mas é o quê? Sim, mas aí chama vermute. Ó, ver... Vermute. Vermute. Mas não é um vinho, né? Não, ele tem... A base é um vinho. A base é um vinho. Aí tem umas plantas, ervas. É, ervas. É isso, umas plantas e aí tem vinho. É isso, saúde. A Thaís Pessoa e o Michel Teló, juntamente com a família e também o casal Gabi Lutay e Teoteló, foram em um lugar ter aulas de como se faz um bom vinho. Isso mesmo, e são histórias do Michel Teló, da Thaís Pessoa e da Gabi Lutay. O Michel Teló mostrando aqui o adega, né, que chama Cheia de Vinhos. E são vários tipos de vinhos. E lá nesse lugar, a historiadora, né, que tem todo um estudo sobre vinhos, explicam para o pessoal que chega por lá querendo conhecer toda a história do vinho, de como é feito e etc. E é um lugar muito interessante. Tem barris gigantes, olha só, de vinhos. E uma coisa muito interessante é que os turistas têm acesso até as plantações de uva. e podem pegar até uma frutinha, né, gente? Uma uva de vez em quando, diretamente do pé. Tem barris gigantes, né, gente? Como ninho, né, gente? E aqui tem uma rácula para liberar o cascar mônica. As linhas chamamos em espanhol que são borrachitas. Borracha em espanhol é beba. Porto, esse nome é velinha. Velinha, né, né. Um rácula sempre todo incomodado. Ele tem que ser desculpa. Vamos lá. Ele tem que ser desculpa. Eles vão em casa e depois começam a trabalhar. E depois dos stories da Thaís Fessosa e do Michel Teló, agora a gente tem os stories da Gabi Lutay e do Teoteló. A Gabi Lutay mostrou aqui que ela foi para um spa, né? Ter um dia de rainha lá na Argentina. Gabi Lutay e Teoteló também esteve no mesmo lugar que a Thaís e o Michel e a Gabi Lutay postou alguns stories por lá. E a vista, gente? Coisa mais linda. Eu tô toda de roupãozinha aqui, ó, que eu tenho que fazer massagem, tá? Tá bom pra vocês? Vou fazer uma massagenzinha. Vou lá conhecer o spa. Tchau, amor. Ele tá bravo porque ele queria ir. Mira! Mira, Teófilo. Vai, de onde está? Mira! Olá, minha amor. Cara, olha que bonito. Olha aqui. Bem bonito. Meio Europa, né? Por isso que o povo... Sabia que a galera vem casar aqui, né? Muita gente casa aqui. Fazer a renovação de volta. Acabou de casar e já quer fazer a renovação de volta. Por isso que o povo acha que todo ano a gente casa, amor. Olha que usual. Vamos ao vlog. E aí, meu amor? Eu estava chato sem beber. Não, você não estava chato sem beber. É que você tá bem feliz. Agora que você... Ah, eu fico feliz. Vem cá. Cara, desajurno com polentas. Desajurno, literalmente. Um desajuste, né? Desajurno com polentas. Desajurno. O que você nota que eu vou dar pra essa degustação? A nossa primeira degustação do dia. Eu vou gravando ao longo do dia. Quanto a gente vai falar no final das contas? Eu já não tô normalzinho, né? Cara, só de chegar aqui já é legal. Eu sou a companhia melhor do dia. É um evento especial. Eu vou até no Pantanal. Com você, é legal. Vai falar o quê? Num lugar gostoso igual a esse. Olha a nossa vista. E esses foram os stories da Thaís Fessosa e do Michel Teló e também da Gabi Lutay e do Teoteló. Chegamos agora no Catanas a Papo e tem uns vinhos muito bons, hein, gente? Aliás, tudo que eu vou achar bom, né? Agora o nosso almoço. O nosso supervisor. Todos sentados. Cada um num rumo. Nesse lugar mais...